Os olhares inquietos das crianças aguardavam a chegada dele, o bom velhinho, que veio de carona na carreata organizada pela equipe da Rede Banyuque. O Papai Noel seguiu com seus ajudantes por várias ruas de União Vitória e Porto União, passando por frente dos supermercados da Rede Banyuque, até chegar na Avenida Manorribas, na loja do centro da cidade, local em que dezenas de crianças lhe aguardavam. Essa ação faz parte de uma campanha da Rede Banyuque que abre o período natalino em seus supermercados. É para celebrar a chegada e início do Natal também, para a gente conseguir essa visão um pouco maior da população e dos clientes, para que todos vejam o supermercado Banyuque e tenha isso como referência também, qualidade e preço justo. E para ter o nome aí do Banyuque na mente, na visão de todas as pessoas. E agora a gente conversa com ele, o astro dessa carreata, Papai Noel. Seja bem-vindo ao nosso Natal de 2022. Muito obrigado aos telespectadores do Canal 4, quero agradecer a oportunidade e dizer que esta festa aqui é do supermercado Banyuque e eu espero que as famílias, principalmente as crianças, a gente possa celebrar o verdadeiro Natal, que não é o Papai Noel, mas o verdadeiro Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Ele sim, que é o único motivo verdadeiro para toda essa festa natalina, que a gente comemora todos os anos em dezembro. Após a carreata que aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, dia 18 de novembro, e que contou até com a presença dos caminhões da Coca-Cola, o Papai Noel chegou ao supermercado e tirou fotos, fazendo a alegria da criançada e também dos papais. Feliz Natal então, né? Obrigado a vocês, equipe. Feliz Natal. Feliz Natal, povo do Canal 4. Ho, 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 ho!